Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um podcast da Consciência Cristã. Estamos aqui, sou o pastor Lázaro Leisson e estamos juntos para formar uma consciência cristã. Hoje a gente vai falar sobre homeschooling, o que significa isso, onde eles vivem, o que eles fazem. Temos atualmente falado sobre esse assunto aqui no Brasil, são muitos os pais que têm se interessado nesse tema e a gente vai aqui exatamente falar um pouquinho sobre como acontece o homeschooling, quais são os mitos que podem existir no homeschooling, os pais que desejam conhecer um pouco mais ou até desejam praticar o homeschooling com seus filhos. Esse podcast aqui é para você. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Estou aqui com o pastor Jorge Noda, que é da casa, pastor conteudista aqui nosso. Estou com o pastor Ludgero Neto e estou aqui com Edmilson Almeida. Edmilson, vocês vão se apresentar para o pessoal conhecer vocês, para eles saberem o que é que vocês vão, de que é que vocês, o que é que vocês têm aqui. O que nós comemos, vestimos, de onde somos. Se vocês fazem a barba todo dia, se tem todo esse processo, como é que acontece quando eu venho gravar o podcast da Consciência Cristã. Maravilha. Se apresente, por favor. Vamos lá. Pastor Lazaro, eu sou Edmilson Almeida, sou advogado. Trabalho há alguns anos já com direito educacional. Sou pai homeschooler, embora espero que ninguém me consiga tutelar a vez desse podcast, eu veja. E tenho me dedicado, pela minha formação toda, a analisar as questões jurídicas do homeschooling. Então, faço parte da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Novo Ciliar. Trabalho com isso, atendo famílias homeschoolers. E a gente tem alguns debates para poder tratar aqui sobre essa questão jurídica, que, junto com os aspectos pedagógicos, é um dos pontos que mais pega do homeschooling. E a gente vai comentar alguns pontos aqui. Maravilha. Pastor Ludgero. Pois é, meu nome é Ludgero Neto, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, sou missionário do Pregue a Palavra, é onde nós nos conhecemos. Conheço, conheço. O cara está envolvido aqui. O off, o parênteses, você quer participar disso aqui em Campina Grande, principalmente, fale com o Lázaro Leisson. Olha aí. Mas eu também sou de uma família homeschooling. Nós somos, eu e minha esposa, temos três filhos, ainda são pequenos. Nós moramos em João Pessoa e Juliana, minha esposa, hoje coordena também uma comunidade de educação homeschooler, que é uma comunidade de educação clássica, da Classical Conversations, em João Pessoa. Então, a gente também está bem envolvido com isso. Estamos na mesma igreja, eu e Edmilson, nossas famílias, somos muito amigos. E temos nos desenvolvido nessa tarefa de educar os nossos filhos à luz da Palavra de Deus. Não é só em casa, que é importante, mas à luz da Palavra de Deus. Olha que interessante. A gente tem vivido aí um tempo em que o homeschooling parece que tem chegado cada vez mais esse assunto. As pessoas têm conversado mais sobre isso. Parecia que era coisa só de americano, mas parece que as pessoas estão começando a despertar e ver como uma possibilidade. Aí vem a primeira pergunta para a gente começar aqui o nosso bate-papo. E aí é para você. Homeschooling é ilegal? Essa pergunta é muito legal. Muito interessante. Trocadilho. Trocadilhozinho, né? Porque, veja só, nós temos algumas pessoas com vários medos sobre isso. Eles dizem assim, olha, eu não quero fazer nada ilegal. Olha, minha família foi visitada pelo Conselho de Tutelar, por exemplo, por isso eu fiz a brincadeira no começo. Eu não sei o que fazer, né? E agora como é que eu reajo? Essa coisa toda está aí na Câmara dos Deputados o debate e tal. E eu vejo alguém, uma ou outra pessoa de destaque, falando que não pode, que é ilegal. E só para a gente resumir, Paixão Lázaro, para a gente poder definir se o homeschooling é legal ou ilegal, a gente vai precisar primeiro dizer quem é o tutor ou quem é o doador da educação. Esse é o debate da fonte, tá? Porque se quem planeja, se quem orienta, se quem faz o caminho da criança na educação é o pai e a mãe, e pega com auxílio para esse pai e peça da mãe, por diversas razões, uma instituição especializada no assunto de educação, então esse homeschooling não é legal. Desculpa, não é ilegal. Por quê? Porque quem é o responsável, a fonte primária dessa educação? É o pai e a mãe. Que por uma circunstância ou outra, na vida, usou a escola como ajuda. E outros não usaram, eles mesmos fizeram a educação dos filhos. E tudo bem. Então, se a gente for analisar por esse espectro, o homeschooling nunca foi ilegal. Na verdade, é um debate até maior, a gente vai ter tempo de tratar sobre isso aqui, que nunca foi nem preciso lei. Se esse é o raciocínio, se esse é o fundamento, nunca nem se precisou de lei. Porque pai e mãe já educa filho desde que Deus criou Adão e Eva. Agora, se nós partimos de outro pressuposto, diverso, mais comum no Brasil, num Brasil de constituição com forte inspiração de pensamento marxista, de forte inspiração de movimento estatista. Onde o Estado quer dominar. Isso. Que o Estado é a fonte de toda bondade, pureza, nobreza, moral e ética. Se a gente pensa, esse Estado, que é a herança da Constituição brasileira, aí nós temos uma educação que depende do Estado. E aí, qualquer educação que não passe pelo Estado, seria, sim, ilegal. Então, essa sua pergunta é muito mais uma pergunta antropológica do que uma pergunta jurídica. Mas, Edmilson, você arrudeou, arrudeou, arrudeou e não respondeu a pergunta objetivamente. Não, o home school não é ilegal. Por que não é ilegal? Porque a educação dos filhos depende dos pais. Mas, pela Constituição brasileira, é possível haver essa parceria Estado-Família. E essa parceria se dá quando um pai coloca o filho numa escola, ainda que privada, porque a privada tem a concessão do Estado para poder funcionar. Então, quando o pai usa a escola, ele está fazendo uso dessa parceria Estado-Família. Então, mas ele pode não fazer uso disso. Ele pode fazer sozinho. E a Constituição permite isso. Permite, inclusive, quando coloca que a família é dos pais a responsabilidade de tutorar e de escolher o método de educação dos seus filhos. Isso a gente encontra em várias convenções internacionais, algumas que o Brasil só simpatiza, algumas que são reinantes no mundo internacional, e outras que o Brasil mesmo é signatário. Então, nesse contexto todo, a gente olha e diz, não, o home school não é ilegal. E aí a gente tem um debate sobre a decisão do STF, de 2018, que vai nos indicar que era preciso uma lei para o home schooling funcionar no Brasil. Edmilson, como assim, precisa de uma lei e não é ilegal? Não para legalizar, mas para regulamentar. É esse o ponto. Ele não é ilegal porque ele já tem autorização constitucional, humanitária, internacional para funcionar. Agora, é como você vender pipoca no sinal. Há uma autorização ao trabalho. Mas você não precisa regulamentar todas as profissões, senão a coisa até inviável fica. Então, o pipoqueiro do sinal, ele vende a sua pipoca e trabalha com isso, porque a Constituição autoriza o trabalho. E está tudo bem e ninguém questiona essa legalidade. Agora, se a gente está falando de algo super importante, como a educação e o futuro de crianças, que não se equipara a um simples vender pipoca no sinal, que é algo que vai ser decisivo para o futuro de um país, melhor, para o presente de um país e para o futuro desse mesmo país, aí a gente diz, talvez seria bom a gente regulamentar devido à importância. Vou lhe dar um outro exemplo. Se o pipoqueiro não precisa de regulamentação para vender pipoca, um bancário e um banqueiro se regem por legislações bem complexas, porque o sistema bancário do Brasil é algo mais importante, ou melhor, traz efeitos maiores do que vender pipoca no sinal. Por isso é o regulamento. É a mesma lógica. A ideia é regulamentar o homeschooling, por quê? Porque ele é uma função super importante. Daí ele é preciso ser regulamentado, mas não para que ele seja legal. Na realidade, a regulamentação vem somente para evitar determinados excessos ou abusos. Excesso, abuso, omissão, desvio, incompletudes, todo tipo de falha nesse processo, que é comum. Vamos citar você um exemplo disso que a gente está conversando aqui, com o texto do projeto de lei hoje que está no Senado, que passou pela Câmara e recentemente está no Senado. Se uma criança precisa ser submetida anualmente, ou melhor, semestralmente, a avaliações vinculadas a uma escola. Então, os pais vão precisar matricular uma criança em escola pública ou privada, ainda que faça um homeschooling em casa. E nessa matrícula, ela vai se submeter a avaliações periódicas, semestrais, anuais, etc. Se a criança for reprovada três vezes seguidas, ela perde o direito de ser educada por homeschooling. Ela vai ser condenada a ir para a escola. Por que isso? Isso tem diversos problemas pedagógicos, de inversão de valores, etc. Mas qual é o porquê disso? O legislador entendeu, ou melhor, tem entendido, que uma falha por três vezes consecutivas dos pais na tutoria dessa educação é demonstração que eles não são capazes o suficiente. Então, já que você não é capaz de educar o seu filho, então, deixa com uma escola que tende a saber mais do que você, já que você mostrou que você é falho. Então, é esse tipo de desvio, de reajuste, que uma legalização, ou melhor, que uma regulamentação tende a fazer. Ok, mas antes da gente ir, a gente vai ter aí uma situação, que a gente vai tratar mais para frente, que é a questão do currículo. Porque eu estou utilizando um currículo homeschooling, mas a escola vai exigir um outro currículo disciplinarizado, vamos dizer assim. O pessoal aí guarda essa informação. Antes da gente passar para isso, vamos finalizar essa questão, essa parte legal. Quando a família é buscada pelo Conselho Tutelar, qual é a preocupação mais recorrente por parte do Conselho Tutelar, o que diz respeito a isso? A gente precisa dar um passo antes. Que passo é esse? Já que o homeschooling não é ilegal, já que a família que pratica a educação domiciliar está em ordem com a lei, por que você deveria temer a visita de uma autoridade legal, como o Conselheiro Tutelar, à sua porta? Por quê? Porque a lei não se aplica sozinha. Ela se aplica a partir da interpretação de quem o aplica. Então, como a gente não tem lei, nós temos... E aí, esse é mais um ponto positivo da regulamentação. Há quem defenda a não regulamentação, eu sou favorável a ela. Então, como não tem lei que dita como o Conselheiro Tutelar deve abordar a casa de uma família, então, ele pode fazer naquilo que ele bem entende. Veja lá, pastor Lázaro, Conselheiro Tutelar está acostumado a acompanhar a criança que teve o vidro perfurado, que foi espancada, criança de 8, 10 anos, drogada na rua. Conselheiro Tutelar está acostumado com esse tipo de demanda. Aí, chega na sua casa e faz uma visita. Ô, de casa, não, me fazer uma visita aqui que eu recebi um denúncio porque a senhora tira seus filhos de casa. Eu poderia dizer a vocês que, na grande maioria dos Conselheiros Tutelares, eles não têm ideia do que vocês vão escolher. Até mesmo em Campina Grande. A gente vinha brincando no carro aqui, dizendo que Campina Grande é o centro irradiador cósmico do universo. Campina Grande, assim, tá para e passa ali com Paris, assim, não tem, não tem. Então, até nos centros grandes como Campina Grande, né, o Conselheiro Tutelar, coitado, ele não foi instruído a isso. Tá? E aí, um parêntese, nenhum de nós foi. Quando o senhor falou sobre mente escolarizada, o que gera essa mente escolarizada hoje de nós, adultos, é que nós crescemos entendendo que a escola é o lugar de educação. Até uma coisa que Lázaro falou, que isso parecia que era coisa de americano, né? Exato. Então, veja, a gente foi introduzido nessa mentalidade. Até o termo, né, homeschooling. Quando eu era adolescente, um grupo de famílias norte-americanas, missionários, começou um trabalho na minha cidade natal, Belo Horizonte. Estavam conosco na nossa igreja. E nós achávamos, minha família, eu, que hoje sou homeschool, achava uma coisa, assim, de outro planeta, que eles educavam seus filhos em casa. Então, a gente também foi incutido isso na nossa mentalidade. Então, nós, como o Edmilson está falando, não fomos instruídos. Então, assim, quando o conselho tutelar vai lá, ele não tem ideia do que está acontecendo. Ele não sabe tratar aquilo. Ele não conhece para ir para o mundo novo. Como a gente se sai disso, então? Então, vamos lá. Olha só, como é interessante. Eu quero o que eu estava dizendo. Então, a gente fica a alvedril, a livre interpretação de quem vai na nossa casa nos visitar. Então, se ele não tiver ideia nenhuma do que se trata de homeschooling, ele vai olhar para você e vai dizer, eita, que legal o seu filho ler tudo isso. Vou lhe contar um caso para você ficar mais antenado aqui com o que a gente está querendo dizer. Certa feita, ele foi visitar uma família homeschooler que foi denunciada e estava na delegacia para achar um depoimento porque os filhos não iam à escola. Certo? E, no dia seguinte, eu cheguei lá e fui conversar com o escrivão antes de falar com a família. Eu falei, meu irmão, querido, foi o que houve? Por que aconteceu com essa família aqui? Como foi a oitiva deles? E o escrivão me disse assim, doutor, um menino grande, o mais velho, tem 10 anos, nunca foi para a escola, doutor. Isso é um absurdo deixar esse menino, isso é um pai irresponsável, os cabelos estavam com raiva, o agente de polícia, o policial civil. Eu digo, sim, mas como é que foi? Ele fez, não, o menino chegou aqui, começou a falar inglês, falar inglês mais que todo mundo aqui, sabia de tudo, mas, olha, não justifica, não, o menino vai para a escola está errado. Então, veja, qual é a anagota por trás disso? A criança estava sendo educada, estava num nível de educação acima da idade dela, mas o problema era não ir à escola. É porque aquele mantra que os governos, principalmente no Brasil, repetiram muito, lugar de criança na escola, lugar de criança na escola. E muitas vezes, esse mantra, ele era repetido com o viés daquelas, por exemplo, aquelas crianças nas carvoarias, aquelas crianças no meio da rua, pedindo esmola, lugar de criança na escola. Mas não é só isso, né, Lázaro? Também tem a questão da sua própria consciência, que você nem sabe que ela existe e o porquê está lá essa ideia. O Edmilson estava dizendo. Então, tinha um escrivão que deu o relato dele. Um conguçado. Exato. Não era um leigo. Não era um leigo, mas era alguém na perspectiva dele. Qual que é a perspectiva desse escrivão? Como é que ele chegou naquele lugar ali? Ele, desde criança, foi levado à escola. E desde criança foi orientado, que ali é lugar de educação e tal. Nunca foi algo de má fé pra com ele. O que nós vemos hoje, uma guerra muito grande, por exemplo, a gente vai entrar com certeza nesse assunto de lutar contra ideologias, coisas que vão contra a natureza. Não é só contra a religiosidade, mas contra o natural, né? Então, você está falando nessa perspectiva. Não, ele nunca ouviu isso. Ele foi instruído ali, ali ele com certeza tinha provavelmente uma boa relação com seus amiguinhos ali. Tinha uns que eram amigos, os que não eram. Professores com quem ele respeitava, outros que ele não gostava tanto. A gente sempre foi orientado a ouvir falar, você não, ninguém desgosta de uma matéria ou gosta de outra. Não existe essa história de você ter aptidão pra matemática e não pra português. Naturalmente, normalmente, você tem uma afinidade maior com o professor da área tal e isso vai te formando. Então, ele foi formado assim. E ninguém disse pra ele que aquilo era formação, mas aquilo foi natural. Isso aconteceu, talvez, com seus pais. Talvez, os seus avós não tiveram essa oportunidade e foram aprender a ler e escrever já mais velhos ou alguns tiveram até os avós analfabetos ou semi-analfabetos e viram a oportunidade de levar seus filhos e depois seus netos pra escola como um grande presente, como uma grande dádiva. Então, ok, não tem nada de errado nisso. Como agora vem o homeschooling que não faz parte daquilo que foi natural pra ele, aquilo é não natural a ele. então gera a estranheza. A estranheza vem do quê? Do medo. Do desconhecido. Então, aquela pessoa, na verdade, ela tá reagindo, parece que convicta, com maturidade, mas ela tá reagindo com estranheza ao desconhecido. Então, essa é uma das primeiras coisas que tem que ser quebrada. Porque a gente vem com essa pergunta é legal, não é legal, isso aqui. Esses medos, tudo isso é medo. Medo. Tem um monte de coisa na vida que você faz e que você não pergunta se é ilegal ou não é. Então, por exemplo, lá em casa, a gente mora numa esquina que é uma mão única. Então, pra eu poder fazer o caminho pra casa da minha sogra, o famoso, né, o caminho da roça onde a gente vai toda hora, ou o caminho da igreja que é pertinho lá de casa, eu tenho que sair pra uma rua, um quarteirão comprido, pegar uma avenida principal, fazer um retorno difícil, dar uma volta com o preço da gasolina, o que que todos os meus vizinhos fazem? Eles simplesmente, eles já estão na esquina, eles pegam dez metros de contramão e saem pela rua de trás. Quando eu faço isso, a minha esposa acha um absurdo. Mas eu virei pra ela e falei assim, olha como é que é interessante, todo mundo faz, todo mundo sabe que é errado, ninguém se pergunta a legalidade. Agora, como uma educação não dentro de uma escola, é estranho, é coisa de gringo, de filho de missionário, aí fica todo mundo se perguntando, qual é a primeira pergunta? É legal ou não é legal? É legalizado ou não é? Isso é um crime ou não é? Será que alguém vai bater na minha porta e tomar os meus filhos? Vou parar numa delegacia. Uma família que prova por A mais B que não há qualquer tipo de abandono intelectual dos filhos, muito pelo contrário, eles educam os filhos melhor do que a própria escola. Então, a estranheza vem disso. Há um sistema natural, não é só uma propaganda na TV do Estado dizendo lugar de criança na escola. Quando o Estado fala isso e ninguém refuta, porque todo mundo fala assim, é isso mesmo. Agora, assim, eu fico muito curioso, eu tive a oportunidade de conhecer uma família americana e a esposa desse amigo nosso, ela decidiu fazer homeschooling, mas ela teve que deixar o trabalho, porque ela disse que não era possível continuar trabalhando e ensinando. E ela comprou todo o material que estava disponível, que é um material complexo, com todo o calendário, atividades, programas, horas dedicadas, relatórios prestados. Então, eu fico pensando assim, para o pai trabalhador, a mãe trabalhadora, que tem todas as coisas e isso possivelmente vai levar a essa situação realmente que elas vão ter, eles vão ter que avaliar até onde, não é? Que elas vão poder sacrificar essas questões para poder oferecer a educação em casa. Aí, pastor, aí eu entro numa questão para mim muito mais pastoral. Eu estava conversando semana passada com um amigão meu que faz parte da mesma comunidade de educação conosco, como schooler, né? Lá do clássico Oconversejo. Aí ele falou, eles têm quatro filhos, ele é médico, a esposa é médica, ela é tutora do clássico Oconversejo com a gente, educa os filhos em casa, as crianças têm toda a dedicação da mãe e ela tem meio período de atendimento no consultório nos horários que o pai está em casa e realmente também os avós ajudam bastante ficar com as crianças, um horário, tal, o que sei o que. Então, eles, quatro filhos, aí eu brinquei, e o quinto, quando vem aí? E aí disso surgiu, não, mas é muito difícil, é muito isso, aí eu falei, não, calma, não é não, não é muito difícil não. Primeiro, a gente tem que fazer uma avaliação de padrão que nós queremos para a nossa vida e daquilo que nós de fato precisamos. Eu considero que nós precisamos de um lar, de um teto, de saúde adequada, de alimentação, mas eu gostava muito de ouvir um pastor colega meu que falava que ele trabalhava e tal, aí ele abandonou tudo para ir para o seminário, para depois poder ser pastor. Ele falou, na época de seminário, então, ele não podia mais pagar o plano de saúde que a empresa dele dava para ele antes, então ele atendia no SUS. Aí ele falou assim, ah, mas quando a gente para para pensar que a maioria da população brasileira era atendida pelo SUS, e por que eu não posso ser? Ele falou assim, humilha a gente, é um trabalho de piedade, eu ter que ir para uma fila para pegar uma senha às cinco horas da manhã com meu filho gripado no meu colo. Então tem um processo assim. No caso, então, você está falando que é uma questão de valores. De valores. Educar o filho. A mulher que não pode deixar o emprego, a família que não pode baixar o padrão, primeira coisa. Agora, segunda coisa, se nós estamos falando sobre crianças que estão sendo educadas no sistema público, então não se paga a escola. Agora, e se estamos falando sobre crianças que estão sendo educadas no sistema privado? qual é o custo da mensalidade de uma criança? Eu tenho três. A minha mulher tinha que ter um mega de um emprego com um baita de um salário para que os meus filhos compensassem ela trabalhando e eles numa escola. E aí vem outro detalhe que aí já entra na questão do currículo, porque a decisão também dos pais, por vezes, e eu creio que tem sido a decisão e a busca da maioria dos pais é porque a educação ela não é neutra. As pessoas não entendem que a educação ela não é neutra. A educação ela possui bases filosóficas, possui pressupostos, possui ideias que estão baseadas em coisas básicas, em pressupostos como, por exemplo, Deus existe ou Deus não existe. Viemos, evoluímos de um ser parecido com um macaco ou fomos criados por Deus. E aí, quando você vai para o contexto da educação na escola, aí você tem a disciplinarização, ou seja, você tem o currículo. E esse currículo científico, vamos colocar assim, porque muitas das teorias que se colocam hoje, se você vai analisar a fundo, de modo científico, você vai ver que são filosofias, não é fato, não é ciência comprovada, como é o caso da teoria da evolução, é uma teoria, nunca foi comprovado, mas os nossos filhos são ensinados como se isso fosse a única verdade absoluta, como a única verdade a respeito de todas as coisas. Aí tem pais que se preocupam não somente com isso, mas com ideologias políticas que têm entrado dentro da escola, com a ideologia de gênero, com o feminismo, com determinadas agendas progressistas, e aí o que acontece? Quando você toma a decisão de tirar seu filho da escola, você tem que depois conduzir essa criança para um vestibular ou para um teste, vamos falar sobre a lei, para um teste que ele tem que fazer a cada três meses. Se eu não sou professor de biologia, professor de matemática, professor de história, eu não detenho o conhecimento que aqueles professores especialistas detêm na escola, como eu vou preparar meu filho para fazer uma avaliação numa escola que possui um currículo dessa forma. Então me permita, primeiro que a sua pergunta foi ampla, e obviamente você é meu amigo querido, então tem essa liberdade, não estou descascando, você falou de muita coisa no seu argumento aqui. Certo. Então o primeiro argumento que tem que ser, nós precisamos considerar, e isso, à luz das escrituras, o primeiro é esse, que você está dizendo assim, não, porque a escola está com ideologias, a questão do gênero, aí depois ideologias políticas, tal, se é por isso que você está caminhando para o homeschool, então você está caminhando, eu entendo, por um motivo errado. E some se é um motivo errado, inclusive, me permita, deixa eu... Claro que permita. Não, fica quieto aí. Some se é um motivo errado, o ponto financeiro que o pastor Lugério trouxe, né, ah, tenho três filhos, minha esposa teria que ganhar um baita salário, esse é um outro ponto, né, se vai entrar nessa, nessa empreitada de uma vida contando quinhentos reais, setecentos reais, mil reais, mil e quinhentos reais de mensalidade, a motivação também está errada, é um problema aí, né. Então, nem motivação só curricular, mas também nem motivação só financeira. Exatamente. E outra, é tão amplo, Lázaro, por exemplo, quando o pastor Noda falou aqui, a mulher que trabalha, então, a primeira questão é a seguinte, pai e mãe, não é aquela coisa, marido sai de casa, vai ter sua carreira, fazer o que quiser, mulher submete, faz o que quiser, não, marido e mulher, crentes no Senhor Jesus, vocês estão buscando o que para a sua vida? Então, a carreira de vocês e o sucesso de vocês, nem mesmo que nem seja financeiro, reconhecimento, sucesso acadêmico, está em primeiro lugar, então isso é um ídolo. O serviço a Cristo, ao seu reino, e o ponto de partida na casa, marido e mulher, pais e filhos, isso é a base. todo o resto tem que ser derivado disso. Então, essa é a primeira coisa. Então, segunda coisa, você está falando sobre, então, os currículos que a escola apresenta. Não, por que nós fazemos home school? Primeiro lugar, porque reconhecemos a nossa tarefa diante de Deus na formação dos nossos filhos. entendemos que a formação de todos os filhos dos crentes, e na verdade, de qualquer ser humano, ela é muito além do currículo escolar. É muito mais do que conteúdo. Muito mais do que conteúdo. E aí, já me permita outra porta também. Em razão disso, até mesmo numa família home schooler, eu costumo até brincar, toda a estrutura muda, não apenas as prioridades de emprego, até a arquitetura da casa muda. Muda. Vocês já entraram em alguma casa que tem tripé, flip chart, tripé de apresentação, na sala? Muito provavelmente aquela família, a família home schooler. Se você pega casa com livros na altura de uma criança de cinco, seis anos, muito provavelmente é uma casa home schooler. Então, pintura, quadro, muito lápis à disposição, pouca tela, computador, celular, etc. Então, a arquitetura da casa muda. Os nossos amigos chegam lá em casa e tiram foto da nossa cozinha. Porque a cozinha tem uma parede grande então Juliana pega tudo aquilo que nós estudamos com as crianças, as fotos, as memorizações e vai colando na parede. Aí, foi a Lebroto, chegou lá em casa e tirou a foto e falou assim, essa com certeza é a parede da casa de uma família home schooler. Não só isso, tudo que as crianças produzem de artes, porque a gente quer sempre incentivá-los ao belo, né? Então, um pouquinho é numa porta, numa parede, etc. Você está sempre naquele ambiente criado para isso. A gente tem a educação, a educação, a educação humana, a formação humana, ela é muito mais ampla do que só conteúdo. Mas, se a cada três meses eu tenho que levar meus filhos para serem avaliados do ponto de vista de conteúdo, o conteúdo do home schooling é o mesmo conteúdo da escola comum? Não, aí, veja, como eu falei que a sua pergunta foi ampla, a primeira coisa, a motivação deve ser informar os seus filhos para a glória de Deus, tá? Que John Piper, escute isso daqui, traduzam para ele, por favor. Para a glória da glória. Então, assim, a primeira coisa é, você deve, os seus filhos não nos pertencem. E outra, engraçado, eu sou presbiteriano, sou pedrobatista, mas, estava, eu trabalho com o pessoal do Prega a Palavra, que é da primeira batista de Atibaia, e eles tiveram a apresentação das crianças, e o querido pastor Mendes lá da Pílva chegou para mim e falou, Gero, gostou da nossa teologia aqui? Eu amei. O que vocês creem, eu creio também. Os filhos não são nossos, eles pertencem a Deus, eles foram dados como herança do Senhor, eles devem ser criados diante da lei do Senhor, para a glória de Deus, nossa criação, nós os consagramos para a vida com Cristo, cremos em tudo isso. Existem detalhes que divergem, mas o que foi falado aqui de manhã é ele? Olhou para mim, mas quem disse que eu concordo com tudo isso? Você está falando, se eu pôs o pastor Davi Meck para falar aqui hoje de manhã, então o senhor concorda com ele. Agora uma pergunta sobre, até conversando com essa mãe que estava trabalhando com os filhos, lá, de fato, havia um programa que combinava com a Educação, com o Departamento de Educação da região nos Estados Unidos e regional, e que eles tinham que cumprir aquele programa, aquele conteúdo com as crianças, essa é uma pergunta, né? A segunda questão é em termos de faixa etária, a ideia seria mais no ensino fundamental ou caminhando até o ensino médio? quer dizer, você tem material para tudo, do começo ao fim e hoje... Especialmente se você souber inglês, É, se você souber inglês melhor ainda, mas se você não sabe inglês, você pode aprender. Então, eu fui professor de inglês por 14 anos e a gente trabalhou em uma das escolas que eu mais gostei que a gente tinha uma fala assim, olha, não existe aqui para nosso trabalho aquela ideia do try Spanish, né? Que tipo assim, o cara é tão ruim em inglês que você vai estudar espanhol. Não, a gente não tem isso. Então, a questão curricular, então eu falei, motivação, motivação não é por causa do currículo tal, currículo tal. É claro que chega um momento que essas ideologias, essas visões antinaturais e que são antibíblicas nos afrontam de tal forma que a gente tem que tomar uma posição. Então, mas a primeira coisa é a motivação de formar os filhos para a glória de Deus que isso pode ser feito também com o auxílio de escola. Não sou anti-escola, quem vai para a escola não é crente, não é isso não. Mas é um privilégio, uma dádiva poder fazer isso com os filhos em casa. Então, se você pode sim mudar os seus valores, as suas prioridades, reestruturar a sua casa, a sua renda, a sua família, e começar a ter o flipchart no meio da casa, etc. Pode. Segundo, currículo. Bom, os currículos são mais variados do que a gente pensa. O que não falta de escola por aí é escola de educação clássica, é escola de educação moderna, é escola, aquelas escolas do Waldorf, que tem um envolvimento com natureza, tal, Montessori. Então, sempre houve isso e ninguém nunca reclamou. o básico, o que se avalia a grosso modo é domínio da língua, o bom uso da nossa língua nativa, se a criança fala inglês ou não fala, ninguém está nem aí. A vida inteira teve curso de inglês nas escolas, tanto públicas quanto privadas, e a meninada só fala se quer, porque tem, eu conheço menino que estuda em escola bilingue, pai paga uma fortuna e você vai falar com os meninos alguma coisa, hello, how are you, e os meninos não falam nada. Então, isso é uma falácia para mim. Então, é o bom uso, conceitos básicos de matemática e aí vem até uma outra pergunta que talvez Edmilson saiba me responder melhor do que isso. Quando eles forem ser avaliados, eles vão ser avaliados em que padrão? Então, aí isso é interessante. Porque o padrão público é baixíssimo. Então, isso é interessante, veja só. Esse é um dos pontos de crítica do texto atual que está no Senado. Por quê? Qual o modelo ideal? Certo? A julgar pela diversidade de cada família, pela necessidade de cada aluno. Como é a prática de uma família homeschooler para quem não conhece e nunca teve esse background. É o seguinte, um dos filhos, como a gente tem exemplos de pessoas próximas, um dos filhos já leu a crônica de Narnia 25 vezes. Ele tem 10 anos de idade. Mas ele é péssimo em tabuada. Como é que a gente equilibra? Porque o conhecimento anual, a anualidade do ensino regular, ele cobra aquela linearidade. Tem outros que são habilidosos em corpo, dança, luta, mas lê pouco. Não tem um domínio da linguagem bom. Tem outros pequeninos que já vai inglês, espanhol e outra língua. Fora o português. mas tem uma certa dificuldade com alguns entendimentos sob natureza. E assim vai a diversidade. Essa é a prática família homeschooler. E você vai potencializando o que seu filho tem de bom e que ele demonstra interesse e sanando as dificuldades que ele apresenta com atenção mais dedicada. Isso é o dia a dia. Edmilson, e como é que vai ficar a avaliação desse pessoal? Por isso que o ideal é uma avaliação por ciclos. Metodologia essa de avaliação que já tem no Brasil a gente já aplica isso de outra forma. Não avaliando individualmente os alunos, mas é mais para uma avaliação geral. Até da escola em si, do desempenho da escola. Como é que é isso? Você tem uma avaliação para nível infantil, fundamental 1, fundamental 2 e médio. Então, esse seria o ideal que o homeschooler fizesse uma avaliação típica de ensino infantil, típica de fundamental 1, fundamental 2 e médio. Por quê? Porque nesses 3, 4 anos de cada ciclo, deu tempo para você sanar as dificuldades que a criança teve em alguns assuntos que ela domina pouco ou tem pouco interesse, e você nos 4 anos já consegue fazer uma prova contento. Não foi possível. Não passou esse debate. Essa ideia não foi comprada, apesar de já ter ideias pedagógicas vigentes quanto a isso. Vamos para uma avaliação anual que com 4 anos já para sanar, com 1 talvez dê para sanar esse desequilíbrio e a criança equilibrar no fim do ano, você equilibra tudo para poder passar ali mais ou menos naquilo que for possível. Também esse debate não passou. A gente foi para 6 meses, 3 meses, bimestral, e o debate está nessa fase de bimestral, trimestral ou semestral de avaliação. Como é que a gente faz? Aí, pastor Lázaro e pastor Jorge, tem um filão para escolas, professores, pedagogos, crentes, ou não crentes, mas que entendem essa visão aqui como um todo, que é de começar a estruturar planos pedagógicos para essas crianças que têm dificuldades específicas para atingir o que a escola requer enquanto avaliação no período de avaliação que foi fixado. Bimestral, trimestral, semestral. Certo? Então, isso vai exigir do pai mais programação? Vai. Vai exigir do pai gastar dinheiro com esse conteúdo todo, como a família que o senhor citou? Vai. Vai exigir do pai talvez contratar um tutor externo porque ele não deu conta de suprir aquela necessidade que também é dele, do pai, e ele não conseguiu correr atrás? Pode ser. Então, aí você abre um leque para outros tantos partícipes nisso aí. Seria uma aula de reforço, né? Como se fosse uma... Veja, é interessante até o que você está falando, Edmilson, sobre essa questão do currículo. Eu tenho um casal muito querido lá em Belo Horizonte que eles são homeschoolers. Uma família que a vida inteira foi todo mundo de escola, tal, o avô da esposa foi um grande diretor do Colégio Batista lá em Belo Horizonte, tal, uma família muito querida mesmo. E eles decidiram tirar os filhos. O pai, meu amigo de infância, virou e falou assim, Neto, além dos meninos irem para a escola, eles estavam fazendo Kumon para o reforço da matemática, estava com um professor particular para reforço da matéria tal, a escola não tinha prática esportiva o suficiente, então eles faziam natação no dia e luta no outro. de repente eu falei assim, pera um pouquinho, e minha esposa vivia por conta de fazer os tais deveres de casa com esses meninos. Então, ela já se dedicava a eles sempre, a gente já tinha um leve e traz para todo lado sempre, eles já tinham que fazer reforço de matemática, já tinha tutor para outra coisa, a gente só tirou a escola. Começou a fazer tudo em casa. Também essa outra coisa que o Edmilson falou que é importante saber, que parece que homeschoolers, tipo assim, se o pai não for o pai, a mãe, não pode, é pecado. Tem gente que tem essa visão assim, não, se o filho tem uma dificuldade numa matéria e você não se sente apto, a gente, nas próprias comunidades de educação, um pai que é bom nessa área, dá uma tutoria para dois, três, você contrata. Eu a vida inteira fiz aula particular de química, fiz aula particular de física quando estava na adolescência. Então, além da escola, minha mãe tinha que pagar esse tutor para eu poder passar nessas provas então isso também não é um bicho de sete cabeças. Agora quanto à questão do uso da tecnologia, porque, por exemplo, eu tinha um sonho de ver um sistema educacional ou diversos sistemas educacionais dentro do currículo do MEC numa perspectiva de filosofia cristã, de conteúdos produzidos por professores muito bem preparados tanto no aspecto da fé quanto no aspecto da ciência. Como funciona isso? Por exemplo, vai surgir conteudistas que vão produzir material para homeschooling. Já tem surgido bastante. Mas eu digo assim, no uso da tecnologia, da interação das redes sociais, sabe, da participação e entende o que eu quero perguntar. Então, veja, essa foi uma discussão que tem até na internet um vídeo sobre isso que, se não me engano, é da editora Fiel e o debate, quem estava participando do debate era Mauro Meister e Franklin Ferreira. Fiel. e aí, no debate, prós e contras ali, o próprio Franklin virou para o Mauro que trabalhava com o sistema Mackenzie e falou assim, pois é, mas e as famílias que estão em cidades que não tem escola cristã nenhuma, que não tem condição de deixar os filhos em escolas secularizadas, contra... não poderia... Aí ele falou na época, citando o sistema educacional do Mackenzie, o Mackenzie vender esse material e orientar essas famílias, Franklin deu o caminho do negócio, né? E tem algumas escolas cristãs hoje que a gente sabe que estão preparando, já tem material e o ano que vem vai sair material para tudo quanto é rompo. Agora, saiu na televisão hoje, né, que um kit custaria mil e quinhentos reais, não sei por cobrindo quanto tempo, né, que seria proibitivo pra muitos pais. Gente, primeiro que isso... As falácias, né? Pastor Noda, olha aqui, um kit custa mil e quinhentos reais. Ok, e quanto que um pai que tem um filho numa escola gasta de material escolar todo janeiro? Mas pensando nas crianças mais humildes que não têm acesso. A primeira coisa... Daí elas estão fora, estariam fora. Primeiro que... É o seguinte, isso é outra coisa, a linha dessa pessoa que falou isso hoje, que é uma pessoa assim, a incoerência em pessoa pra tudo quanto é assunto, essa pessoa falou isso hoje, ela tá... A linha de argumento dela fosse como que sem se aprovando homeschool no Brasil quase que fosse obrigatório. Homeschool não é obrigatório. Pode pôr seu filho na escola, o que você quiser. Foi mencionado que é menos de 1% que tem expectativa de usar homeschool. Faixa de 2%. 2%. Então assim, homeschool não é obrigatório. É uma escolha. Outra coisa, as famílias... É uma escolha dentro do possível. Dentro do possível. Dentro do possível. Um casal que a gente ama de paixão, que é o presbítero César Miranda e a Renata, esposa dele, que são da liderança desse movimento do Brasil inteiro, amigos nossos, muito queridos, eles falam a vida inteira, o César sempre falou assim, olha, e se Deus me chamar e Renata ficar sozinho com as crianças? Nós somos os maiores incentivadores que a nossa cidade tenha também boas escolas cristãs. Nós temos um exemplo dentro de casa, na nossa igreja, um querido irmão com que a gente comungava ele, sua esposa e seu filho desses planos todos, dessas confabulações todas aqui, nós tínhamos com essa família. A família dele e a nossa. O Senhor Deus levou a esposa dele. O filho tinha por causa de 3 anos de idade. E o meu padre o Leopoldo fez o que eu vou fazer com o meu filho? O homeschooling acabou pra mim. E assim, talvez não tenha acabado, talvez não, o Senhor Deus é quem sabe, mas é esse o cenário. A gente faz enquanto for possível. Um outro cenário onde isso é impossível e aí a gente tem diversas leituras sobre isso. Pai e mãe que ganham pouco. Que a mãe complementa a renda do pai e que os dois juntos é 0 a 0 no fim do mês. Pode fazer homeschooling os dois fora de casa? Não pode. Não pode. alguém vai ter que se arrumar se trabalhar de home office, trabalhar meio período, mas se não fechar a conta do mês? Não pode. Então, e nisso o que é importante é você ver que tem muitas escolas cristãs sérias dando todo apoio ao homeschool. e os homeschoolers, claro, tem sempre um fora da curva na história, a gente não pode falar por todo mundo, mas a gente sempre acha maravilhoso quando tem escolas cristãs confeccionais sérias, todo apoio. Então, quando fala de 1500, essa é outra questão. Fui pastor numa comunidade pobre, numa favela em Belo Horizonte por sete anos. as crianças que conseguiam sobreviver ao sistema de educação tinham uma dedicação intensa dos pais em favor deles e vários que os pais pagavam inglês, pagavam informática, na hora de fazer uma faculdade pagava cursinho, não era o mais caro, o mais top dessa educação, mas pagavam. Então, quando fala que um kit de 1500 reais também seria um impeditivo a uma família pobre, isso é uma falácia. Uma falácia. Porque eu vivi por sete anos uma comunidade muito, muito pobre que se chegava nas férias... que cobre um semestre, um ano... Aí depende da editora, depende da editora, tem muito material gratuito. Então, essa é a minha pergunta, quer dizer que mesmo uma família carente tem acesso a material de qualidade gratuito que pode usar... E uma das coisas que pode ser feito, por exemplo, a gente tinha um trabalho muito forte na área educacional, mas como uma ONG, uma complementação. Quando hoje que a gente conhece a educação cristã clássica, existe uma pós-graduação nessa área pela Cidade Viva, pela Faculdade de Cidade Viva, minha esposa é aluna lá, ela é apaixonada, eu viro para você e, Juliana, você já pensou se a gente pudesse pegar esse material e voltar lá e trabalhar como uma complementação educacional para aquelas crianças com essa mentalidade educacional, com todo o material gratuito que nós temos, com essa mentalidade de ensino clássico, ensinar para as crianças o belo, a questão da ideia da gramática, muito mais do que saber ler e escrever. Eu queria entender na prática vocês, por exemplo, vocês poderiam falar um pouco sobre a rotina de vocês como pais homeschooling? Como é? Quantas horas por dia os filhos estudam? Como é que vocês seguem? O que é que vocês fazem? O que é que vocês comem? Onde é que vocês dormem? A gente dorme às vezes todos na mesma cama porque as crianças de madrugada aparecem, né? Então a gente está naquela fase de levar eles de volta para o quarto deles porque eles brotam, né? É um com fome. Gente, é brincadeira, a gente está só aqui fazendo... Eu tenho um menino de dois anos e vai fazer três anos agora ele gosta de pedir para comer banana às três e meia da manhã. Então a gente está reeducando ele. Seu menino deve sair dando a mesma fase. Os dois são bem amigos. O meu acorda, eu come três, vai tomar café da manhã. Bom, mas brincadeiras à parte, existe sempre, todas as manhãs, a gente tem toma café da manhã junto, graças a Deus, porque pelo meu trabalho, meu ministério, então é sempre lecionando fora. Então, quando eu não estou viajando, eu tenho meus horários de trabalho, começam as minhas reuniões, eu marco sempre para oito e meia, nove horas, até o fim do dia, de ir lecionando online e tal. Então a gente toma o café da manhã junto, faz o nosso culto doméstico e aí Juliana assume essa parte, porque aí quando eu vou trabalhar, então ela tem sempre as atividades. Tem um currículo, a gente adquire um currículo, muitas coisas a gente adquire online, tem gente que produz currículo, fica aqui um jabá maravilhoso, a esposa do Edmilson é professora de inglês e tem um currículo para homeschoolers e mesmo se você não for homeschool, para ensinar inglês, chama All Hands on Track, tem no Instagram, excepcional o material dela, então tem várias produções de conteúdo, os próprios pais homeschoolers produzem, então você tem esse currículo, então a gente escolhe, tem as crianças fazem a parte de português, da escrita, a parte de matemática, tem muito material na área, com jogos, com atividades, aí você define o currículo do dia, tem tanto de manhã, na parte da tarde, tem a faixa etária, os meus ainda tiram aquela soneca depois do almoço, depois eles voltam com outras atividades, belas artes, as meninas fazem balé, o meu menino joga futebol, e tal, então tipo assim, tem os esportes, as artes, a gramática, e na faixa etária deles, é muito português e matemática, português e matemática, português e matemática, dentro do padrão deles, o que que se complementa, além de português e matemática, conhecimento gerais, que é história, geografia, ciências, e a gente trabalha muito, através da musicalização, então eles memorizam por música, isso faz parte também, principalmente da nossa, nossa escolha, por um currículo clássico, que eles têm essa primeira fase, que é o fundamento deles, então eles estão decorando, questões da tabela periódica, mas o menino não entende nada, tabela periódica, eles estão decorando, eles estão aprendendo, eles estão aguçando, a curiosidade deles, eles trabalham muito, com pergunta e resposta, então a gente apresenta, uma ideia ampla, de uma forma geral e simples, e isso eles vão começar, a fazer perguntas, 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 muita literatura, então o bom uso da língua portuguesa, o estudo do português, através de literatura, eles aprendendo, vários gêneros literários, dentro do conhecimento deles, olha só que interessante, Paixão Lázaro, percebe essa rotina, essa dinâmica toda, o quanto, Paixão Lugero, a esposa dele, e todas as outras famílias homens escutas, quando eles tiveram de passar, para poder chegar no turning point, e tirar o filho da escola, então percebe que homeschooling, não é, eita, que podcast legal, amanhã eu vou fazer, não, não é amanhã, amanhã você vai começar, a começar a se interessar por isso, amanhã você vai ver o Instagram, de fulano, de beltrano, de cicrano, você vai ler, três ou quatro livros, que são base em português, sobre o assunto, você vai se alinhar, com a comunidade local, para andar com essas pessoas, e entender como é essa dinâmica, então quando você estiver, inteirado, você vai dizer, eita poxa, é isso, então se é isso, o que é que eu posso fazer, para a minha faixa etária dos meus filhos, aí você vai pensar em currículo, eu vou seguir quem, eu vou seguir que currículo, que planejamento anual, daí um dos pontos da lei, é você exigir esse planejamento anual, das famílias, e está certíssimo quanto a isso, tá, então vamos planejar agora, esse ano vai ser feito o que, e no próximo quadriênio, e quinquênio, eu vou fazer o que, onde é que eu quero chegar, então tudo isso, antes de dizer, criançada, hoje eu não comecei a homeschooling, agora percebe que, toda essa estrutura, de base, a base do iceberg, quando você chega nesse topo, só fazendo o resgate, da tua pergunta lá atrás, todo esse iceberg, a sua base, e o seu topo, precisa ser mostrado, ao conselho de tutelar, que o cara chegou desarmado, na casa da família, armado, na verdade, armado, armado, né, armado, sem consciência, né, e ele vai se deparar, com um negócio, completamente diferente, do que ele já viu, e o que é que a família, tem que fazer, isso que estamos fazendo aqui, inserir, esse, fiscal, nesse contexto, para que ele tenha essa impressão, nossa, é tudo isso, então quer dizer, que o teu filho de seis anos, fala mais inglês do que eu, então quer dizer, que o teu filho de seis anos, sabe tabela periódica, e eu, mal me lembro, o símbolo do oxigênio, então, ele precisa, esse é o primeiro ponto, ficar, boquiaberto, e dizer, poxa, porque a partir daí, lembra, quem executa a lei, quem faz cumprir a lei, são pessoas, a partir daí, ela vai começar a ter uma disposição diferente, para com você e sua família, por conta desse contexto todo aqui, e aí nisso, também completando, essas últimas semanas, que teve aquela votação lá, da Câmara dos Deputados, então, acho que no dia seguinte, foi o pastor Guilherme de Carvalho, postou no Instagram dele, que há um documento, que é uma tradução, de uma pesquisa, norte-americana, então, tem duas considerações aí, sobre esse documento, que o Guilherme de Carvalho colocou, a primeira delas, é que lá, o documento está considerando, primeiro, a importância, desse trabalho, para a formação, do caráter cristão, nos filhos, que mesmo crianças, que estavam sendo, educadas, em escolas, cristãs, confeccionais, de alto padrão, ainda, o índice, de abandono, da igreja e da fé, quando iam para as universidades, era altíssimo, quando eles começaram a trabalhar, como schoolers, eles também vão para a faculdade, eles também ingressam, no curso exterior, é possível no Brasil também, e aí, você vê que eles, permanecem na fé, no caráter, então, primeira coisa, academicamente falando, desconsiderando a parte acadêmica, você tem esse padrão, de que, a construção, e nós sabemos que também, isso é um resultado, da ação da graça de Deus, sobre os nossos filhos, mas a nossa responsabilidade, fica aí, de preservá-los, na fé, segundo, que quando eles entram, para a parte da avaliação acadêmica, desculpa falar, mas é um banho, todas as pesquisas, todos os papers, todos os estudos, que são feitos, com alunos, homeschoolers, eles são, muito melhores, do que, os que estão na escola, e aí, eles começaram a, sair também, só dos números, e mostrar o porquê, a questão, da afetividade, e tal, e coisas básicas, é básico, você tem um aluno, numa, na melhor escola da cidade, e na sala dele, tem um professor, que dá uma aula, de uma hora e quinze, uma hora e vinte, de uma matéria específica, para quarenta, cinquenta alunos, você tem outro aluno, que está ali, ele, o pai, a mãe, pode ser até, alguns amigos da igreja, algumas famílias, que fazem conjunto, e tal, são, cinco, seis alunos, que tem todos os dias, estão se reunindo ali, para estudar aquilo, e tem paciência, de esperar, a vontade, e eles são ensinados, a pesquisar mais, a serem autodidatas, aí, muitas coisas, minha filha, de sete anos, fala, papai, e como é que é isso, como é que é aquilo, pois é, minha filha, boa pergunta, vamos descobrir isso junto, porque, numa escola, infelizmente, talvez, no sistema, aquela resposta, tem que ser imediata, o negócio, tem que ser assim, não dá tempo, para você fazer aquilo, então, o tempo, para você absorver, e naturalmente, responder aquilo, para o resto da vida, a qualidade é muito melhor, a dedicação é muito melhor, então, essa questão assim, aí você tem, primeiro, a questão, do zelo da fé, e da perseverança na fé, já é, deveria ser suficiente, para qualquer cristão, em segundo lugar, você tem essa questão, da qualidade do ensino, em terceiro lugar, os resultados, quando você junta isso tudo, você diz, veja, que benção, é ter isso, não é, se você não faz isso, você está em pecado, fora da comunidade, não, mas olha que benção, que privilegia, muito mais para encorajar, do que proibir, ou coibir, alguém a fazer alguma coisa dessa, para a gente ir caminhando, para o final, vamos pensar, para a gente, para a gente pensar o seguinte, por exemplo, eu tenho, eu tenho três filhos, tenho uma menina com 12 anos, sou um menino com 11 anos, e tenho uma menina com 4 anos, e aí, me interessei em fazer homeschooling, a partir do ano que vem, então a gente está aqui, está em maio agora, mês de maio, terminamos o mês de maio, o que eu devo começar a fazer, a partir de agora? Primeira coisa, você tem que fazer, ler, pelo menos, no mínimo, o primeiro volume, do Ensinando o Tríver, dos Bluedorn, da editora Monergismo, básico, certo? Quando vai avançar um pouco mais, você pode ler os livros, de educação clássica, da Monergismo também, e tem os da Trinitas também, tem da Trinitas também, da Trinitas também tem uns bons, um outro livro básico, que vai ser muito provocativo, para quem está nessa primeira provocação, é um livro chamado, Firme nas Promessas, do Douglas Wilson, a editora Cliri, baita livro, para você se provocar, e se estimular, a, no mínimo, levar o seu filho, a uma escola confessional cristã, para não abandonar ele, em uma escola agnóstica, que, o estado secular, laico, o nome disso na Bíblia, é agnóstismo, tá? Então, esse, o básico é você procurar essa literatura, certo? Segunda coisa, Luiz Ed, vai me complementar, não sei se você dá alguma coisa, por enquanto, está muito bom. Mas eu tenho uma pergunta, tem uma escola de formação de pais educadores? Agora, deixa eu só esclarecer uma questão aqui, vai chegar um momento, em que eles vão ter que discutir filosofia, sociologia, antropologia, e outras coisas mais, e o fato é que, muitos pais cristãos, ainda tem uma formação, que receberam na faculdade, em outros lugares, que vão incutir nos filhos, às vezes, os próprios pressupostos, Isso é fundamental. Uma das coisas que eu falo muito, principalmente na nossa comunidade, mais um pessoal do Classical Conversations, é que, o Classical Conversations não é igreja. E apesar de eu ser pastor, e minha esposa ser coordenadora, nós não estamos ali, para trabalhar, doutrina, fé, o pastoreio daquele pessoal. Como crentes que somos, e nossa comunidade é 100% cristã, nós estamos também prontos a servir uns aos outros. E passar a cosmovisão. Passar a cosmovisão. Mas, essa é uma parceria que a igreja não pode se omitir. Então, os pais, por exemplo, tem que falar assim, onde tem aqui, em Campina Grande, em João Pessoa, por exemplo, o mínimo, um instituto bíblico muito bem estruturado de uma igreja local. Porque ele vai aprender Bíblia, cosmovisão e tal. Segundo, que aí o senhor falou uma coisa muito legal, que, por exemplo, para mim é privilégio. Quando o senhor diz assim, os pais vão ter que uma hora ensinar isso, isso e aquilo. Legal. O que que a gente tem? Eu tenho uma menina de sete, uma de cinco e um menino de dois vai fazer três. eu tenho tempo para me preparar para isso também. Um pai que tem um filho já mais velho, ele, primeiro, eu acredito que ele tem tempo, numa estrutura humana, normal, se você quiser ler bons livros, mesmo, pum, barra o emprego, você encontra tempo para isso, você desliga o seu Netflix e as coisas do gênero, sai fora dessas coisas e vai se dedicar ao que importa, vai se dedicar ao tempo. Ontem, na nossa igreja, foi lido um sermão a respeito do Remir, do tempo, do texto do capítulo 5, lá de Efésios. Eu vou pedir ao pastor que escreveu, que foi um texto fantástico, qual todo crente deveria ler, pautado muito na visão puritana do uso do tempo, então a gente também tem que reaprender a usar o nosso tempo, e já existe muito material nessa área. Escola de Paz, principalmente com a pandemia, muita coisa está online, isso, então, cursos, lives, treinamentos, congressos, constantemente, aqui em Pernambuco tem muito isso. Tem, é isso que eu queria comentar, tem algumas iniciativas, privadas de pastores, fazendo isso, esse treinamento, sem fazer jabá, mas já fazendo, também, por exemplo, o pastor Mocelim, Rodrigo Mocelim, ele tem um treinamento nesse sentido também, mas aqui, mais perto de nós, a escola Eco Prime, em aldeia, em Recife, ela tem um treinamento de paz, que inclusive o pastor Mocelim vai estar lá, por esses dias, no evento presencial que eles estão planejando, então já tem essas iniciativas, assim, né, claro, o pessoal ali também, em aldeia, do lado, Douglas Lima, né, sim, que eles têm os encontros de famílias homeschoolers, quem pode me, tem tudo isso que você tem, quem pode me dar as primeiras orientações, quanto, por exemplo, se eu tenho, no meu caso, eu tenho três, três filhos com faixas etárias distintas, sim, quem é que pode me dar a orientação, de qual currículo eu posso ir na direção, quem, existe alguma organização que eu possa buscar, dizer assim, a gente vai ajudar você, tem, tem duas, me corrija se eu estiver errado, tem duas que podem direcionar nesse sentido, uma, é a Associação Nacional de Educação Não Auxiliar, a NED, tá, pode dar um, um apoio geral, tá, sendo mais específico, um dos currículos que mais crescem no Brasil hoje, não tem como deixar de falar deles, tá, que é o Classical Conversation, que o Pastor Neto comentou, né, Instagram, site, vai, fale conosco, manda e-mail pra eles, se provoca nesse sentido, em Campina Grande, não posso deixar de falar do centro, né, maior centro do universo, que é a Campina Grande, né, tem, tem aqui um grupo de famílias homeschoolers, que já pode, fazer essa introdução, de quem tá chegando, nesse, nesse universo, né, a professora Olivia, que ela é pedagoga, muitos anos, já aposentada, e tem descoberto, por exemplo, autores como Douglas Wilson, que eu citei aqui, em Educação Clássica, e ela tem que deixar de provocar, e tem sido, assim, uma, uma matriarca, por assim dizer, um referencial, desse assunto aqui, em Campina Grande, tá, a gente, a pessoa tem outras pessoas, que a gente poderia, poderia se provocar nesse sentido, mas, essas duas fontes, e, fontes de pessoas, que fazem homeschooling, os Instagram dessas pessoas, né, você buscar e acessar, com lives, gratuito, e etc, etc, agora, o pastor Lazaro, tem um ponto interessante aí, né, não é porque você, adorou o podcast, tá incentivado, e não vê a hora de fazer homeschooling, que os teus três filhos, incluindo uma, uma jovem de 12 anos, vai fazer homeschooling, na nossa igreja mesmo, nós temos um caso, uma família com quatro filhas, o canal tem quatro filhas, a, a segunda filha, em ordem, é, no último ano, de segundo grau, é, com 16 anos, ela não, não vai entrar homeschooling, vai continuar na escola, agora, a de 12, que já tem uma turma, de outros da mesma idade, na igreja, e a de, acho que é oito, a mais nova tem, que também tem uma outra turma, de mesma idade da igreja, entrou no homeschooling, agora, então, o que é que eu estou querendo dizer, com esse exemplo, não é porque você, adorou a ideia, que todos os teus filhos, você vai ter, capacidade, de guiar o homeschooling deles, talvez o mais novo, talvez os dois mais novos, talvez os três, dependendo do seu volume, de leitura, e de acesso às fontes, como um todo, mas eu tenho também, o pessoal do Educar PB, sim, que, ou seja, são associações, de famílias, cristãs, educadoras, que você, vai ter que ir atrás, e é interessante, hoje a gente tem fácil acesso a isso, por exemplo, eu, você sabe disso, a gente trabalha junto com isso, nessa área de pregação expositiva, mas eu passo, tem pelo menos um dia da semana, onde eu vou atrás, de todo mundo, que está fazendo esse tipo de trabalho, no Brasil, fora do Brasil, qual material que ele tem, qual material que ele não tem, o que ele faz, que é igual a mim, quem está usando o mesmo material, quem está usando o material novo, quem tem material gratuito, que eu já posso traduzir, o que eu não posso, eu faço esse tipo de trabalho, durante a pandemia, eu, durante a pandemia, a gente criou uma rede de conexão, três pastores só, a gente tem uma conexão internacional, por quê? cheio de gente lá, a gente começou a procurar, 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 um fez o treinamento gratuito do outro, eu fiz o treinamento aqui, que sei o que, discipulado, que sei o que, fomos fazendo conexão, e descobrindo quem estava no Brasil, e se juntando com esse povo todo, então, o homeschool é a mesma coisa, você vai descobrindo, então, por exemplo, hoje, a Cidade Viva, a Faculdade, né, a Faculdade Internacional, Cidade Viva, tem uma pós-graduação, em Educação Cristã Clássica, Educação Cristã Clássica, excelente, excelente, é AD, é um custo-benefício muito bom, matérias excelentes, todo mundo está fazendo, está amando, mas existem outras iniciativas, além da Cidade Viva, nessa mesma área, quando você começa a entrar e procurar, vai aparecendo, né, então, uma pessoa que, infelizmente, não pode estar aqui com a gente hoje, você te chamou para uma outra vez, que é o Rodrigo Broto, que é o nosso pastor, né, infelizmente, ele está doente hoje, não pode estar aqui conosco, mas ele também está, ele e a esposa, a Alessandra, estão de cabeça, nesse assunto, ele é o coordenador, dessa pós-graduação, lá na Cidade Viva, né, e como outras pessoas, você citou o pessoal lá da Eco Prime, né, então, tem muitas gente também, de escola, de Educação Cristã Clássica, escolas, que tem cedido material, e feito um bom trabalho, auxiliando as famílias educadoras, uma dica bem prática, essa parceria é muito boa, uma dica bem prática, e também, fazendo jabá pela amizade, pelo carinho, e pela competência do que faz, né, é o Instagram, tutor clássico, que é o diretor, eu posso estar chutando aí, na cronologia, mas talvez tenha sido a primeira escola, clássica do Brasil, clássica de verdade, não só no nome, não só na boniteza, mas na estruturação, de todo o currículo, que fica na cidade de Floriano, Piauí, tá, então, é o Lucas Evangelista, que é o tutor clássico, diretor da escola, procura o Instagram, vá lá, vale muito a pena, e a gente estava até mencionando, e professor dessa, dessa explicação, a gente estava até mencionando, agora há pouco, aquela questão dos mil e quinhentos reais, do kid, dos pobres, aí até falou, de um a dois por cento da população brasileira, talvez tenha esse interesse em migrar, dessa regulamentação, aí você vai ver um nicho pequeno, aonde todo mundo vai se conhecendo também, então, tem alguns alertas, isso é importante ter alguns alertas aqui, existe também um movimento romanista, muito forte, na área de educação domiciliar, e fica o alerta mesmo, existe muito proselitismo nessa área, então, e gente muito inteligente, muito competente, e quando você vê de fora, famílias bem estruturadas, ensinando uma questão moral, cívica, religiosa, muito séria, mas com uma doutrina, que não é uma doutrina evangélica, que, lá há mais de 500 anos atrás, na reforma protestante, já afirmamos, que muitas dessas doutrinas, que eles seguem, são doutrinas antibíblicas, e que diminuem, a autoridade da pessoa de Cristo, na igreja de Cristo, então, também, quando você está entrando, está nos ouvindo, entrando nisso, achei o fulano de tal, Beltrano, que currículo maravilhoso, educação clássica, cuidado, muito cuidado, pode ser que a cosmovisão ali, esteja aí, muito cuidado, pode ser onde está, já ouviu falar, já ouviu falar de uma jovem mãe, que soube dessa questão, da educação, e foi nessa direção, e ela se tornou, depois, católica, apostólica, romana, pelo fato de ter, entrado em contato, uma questão, que surge assim, quando a gente conversa, ainda sobre, sobre esse assunto, é a parceria com igrejas, porque me parece que, quando igrejas, elas captam a visão, e se tornam uma base, para fomentar isso, pode ser mais interessante, do que algo, assim, mais fragmentado, né? Sim, eu acho que, as realidades são múltiplas, né? A gente está falando sobre, falando focado aqui no Brasil, o Brasil é gigantesco, né? Então, o máximo que você puder, estando num centro maior, e tendo, uma multiplicidade de igrejas, você encontrar, uma igreja local, mesmo que você não mude de igreja, não é para migrar de igreja, mas que está promovendo alguma coisa, uma comunidade local, que está promovendo, que tem uma escola cristã clássica, é, por exemplo, aqui em Campina Grande, tem, a igreja de Presidência do Alto Branco, que eles criaram, um instituto de Onox, e eles têm uma plataforma, que ajuda com material, com mentoria, que sei o que, para famílias homeschoolers, então você pode, seguir esse caminho, eles estavam até, com um baita de um stand, na Consciência Cristã, que eu tive aqui, eles estavam lá, então assim, são pessoas, né? A nossa igreja, lá em João Pessoa, é congregação, da igreja aqui do Alto Branco, então eles também, tem um material muito bom, então, quando você encontra, igrejas que estão fazendo isso, e promovendo isso, isso é fantástico, de repente, você está numa igreja, que não está falando nada, de homeschool, mas você, mas tem um instituto bíblico, lá há 20 anos, ensinando doutrina, e caminhos básicos, de cosmovisão cristã, etc, fiel às escrituras, e você nunca participou, já seria um bom começo, de você começar a estudar, tem uma bela de uma livraria, na sua igreja, você nunca pediu, uma indicação de livro, para o seu pastor, você sequer foi conversar, com alguém mais maduro, da igreja, que tem dado um testemunho, criou seus filhos bem, que, como a palavra de Deus fala, principalmente na carta de Paulo, Timóteo, a Tito, que são pessoas, que são padrão ali, vai conversar também, com essas pessoas, são várias coisas, talvez você está procurando, um grande site, um grande centro de treinamento, não é, não, mas você pode ter pessoas, sábias, tementes a Deus, que vão te orientar, que a Bíblia é muito clara com isso, então tem, essa, o macro e o micro, né, é, vamos caminhar para o final, eu sei que, o assunto é, o Lázio está doido, por favor, eu estou preocupado, porque, hoje é, sete anos de casada, sete anos de casada, parabéns, depois terminar, aí, ele vai chegar em casa, a mulher dele, vai estar com raiva, vai ficar, aí o homeschooling, vai ficar debilitado, vai ficar debilitado, hoje é dia de homem, e hoje é dia, para o Fred Wilson, que está completando, sete anos de casado, ele é dia de home loving, né, as crianças vão estar, na casa dos avós schooling, né, então assim, caminhando para o fim, gente, eu acho que é um, é um assunto que, que realmente, ele, ele traz, muitas dúvidas, exatamente, porque nós vivemos, num país, com uma estrutura, escolar, nas, nas quais, nós fomos criados, nela, nós crescemos, nela, né, então, é, é, é um país muito forte nisso, e o homeschooling, por ser uma visão, que aí, vem aquela ideia, ah, veio dos Estados Unidos, é, é possível, e tudo mais, acaba surgindo muitas dúvidas, e eu sei que é um assunto, que a gente aí, poderia passar aí, tempos e tempos, mas eu creio, que realmente, o caminho é esse, é você, né, você começar a pesquisar, você começar realmente, a buscar, e aí, eu queria que vocês, se dessem palavras, né, é, finais, a respeito disso, né, para o pessoal que está nos assistindo, ou incentivá-los, ou não incentivá-los, ou, fiquem à vontade. Vou fazer um mini jabá aqui, eu já tinha pedido isso para você antes, sim, fica à vontade. É, a gente tem um podcast chamado, TelmediaCast, é, já tem algum tempo que eu tenho tido, essa alegria de, de liderar esse projeto, e a gente tem um podcast, com a liderança nacional, do Classical Conversations, já está online, temos um material muito bacana, com o Marcos Eberle, nessa área dele, de Gênesis, Dilúvio, etc, voltar também, ele, ele é que hoje, traduz e revisa o material para a Homeschool, do Classical Conversations, da Classical Press, temos um com o André Lima, da Cristã Evangélica, então, tem bastante material ali também, para quem quiser, ouvir sobre isso. Eu acho que, encorajamento, para quem está nos ouvindo, a primeira coisa, é voltar, aquilo que eu falei lá atrás, sobre a questão da motivação, a motivação primária, não pode ser, do resultado acadêmico, sendo que, eu não estou aqui, incentivando ninguém, ao abandono intelectual, dos seus filhos, porque nós dissemos, que o resultado acadêmico, de Homeschool, já está mais comprovado, é melhor, do que o da escola, mas não é isso. Aliás, me permita atrapalhar, a sua última palavra, minha esposa, vai me esperar, cinco minutos. Veja só, aqui vai um ponto interessante, frequentemente, se acusa, famílias homens escudas, de abandono intelectual, o que é isso? É um tipo penal, previsto no código penal, que diz que, o pai, não pode, ser omisto, na educação, dos seus filhos, e se o for, há uma condenação específica, penal, inclusive, de prisão, tá? Então, o homeschooling, não é isso. Por que? Não pode se confundir, uma coisa com a outra. O tipo penal, fala de educação, não de escolarização. Então, o requisito, para se educar filhos, não é matrícula escolar, é fazer tudo isso, que nós comentamos aqui. Então, é uma bravata você ouvir, ler, que fazer homeschooling, é abandonar os filhos intelectualmente. Não é. Inclusive, não tivemos nenhuma condenação, no Brasil, dos centenas de processos, que tivemos, contra famílias homeschoolers, obrigando a matrícula obrigatória, a suporte à matrícula obrigatória, por abandono intelectual. Então, os pais foram obrigados a matricular, mas foi desconfigurado o crime de abandono intelectual, exatamente porque os pais faziam tudo isso em casa. Aí, vai um alerta, que eu já faço de agora. nessa preparação, nesse background todo, enquanto você leu, pesquisou, se formou, você pai, se instruiu com relação a isso tudo, tenha em mente que, fazer algo organizado, catalogado, com backups, vai com fotos, com vídeos, vai lhe permitir, mais na frente, ter prova, de que você não abandonou intelectualmente seu filho. Acontece o seguinte, numa Constituição, como a gente já comentou, estatista, onde o bem e a virtude vem do Estado, que é uma falácia, numa Constituição, assim, que é a nossa, se a educação não é escolar, é uma não educação. Essa é a tese de quem acusa de abandono intelectual. que, em razão disso tudo que eu comentei, hoje já está demodê. Hoje já nem se pede mais a condenação por esse tipo penal. Hoje se pede a matrícula obrigatória. E aí sim, tem um debate bom, porque no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, tem previsão quanto à matrícula obrigatória. E aí a gente pode marcar só um podcast para falar sobre isso, que eu estou atrapalhando as razões finais. Paixão Lúcio Gério. Eu estou super chateado com você. A gente vai trabalhar pastoralmente no carro daqui para João Pessoa. Você vai no porta-mala. Antes dele ir para o jantar dele. Antes dele ir para o momento dele. Não sem antes, para estar na Suíça. Mas deixa eu voltar então. Voltar, já que você me quebrou aqui, eu estava lembrando de outra coisa. Lázaro falou assim, não, porque a gente tem que preparar para essas avaliações e para o vestibular. Isso é a preocupação nossa. Eu já falava isso desde adolescente com o pessoal da nossa adolescência da igreja e tal e sempre repito. A gente vive um ciclo que não tem nada a ver com o reino de Cristo nessa terra. Você tem que ir para uma boa escola e ser um bom aluno para passar no vestibular em uma boa faculdade. Para fazer um curso bom que tenha atração no mercado e sendo um bom aluno com um professor ou com um colega ou com um amigo do seu pai conseguir um estágio e fazer um bom estágio para que quando você se formar você já tenha quase que um emprego garantido e possa ter um bom emprego porque aí tendo um bom emprego você pode dar uma entrada num apartamento, num terreno, comprar um carro e aí se tornar uma pessoa atraente para uma moça e essa moça que também está no mesmo processo de vida que você se encontram lá e vocês então começam a namorar resolvem ficar noivo então agora tem que ficar às vezes a gente fica cinco, seis anos noivo noivado que isso também é antibíblico e para poder juntar dinheiro e fazer o casamento dos sonhos e ter a casa que sei o que para que estando eles num nível de vida lá em cima pensem em ter filhos um e um cachorro é não e talvez talvez dois no máximo porque ter filhos hoje é dificílimo é caríssimo é absurdo porque você quer dar para o seu filho a melhor escola e começa tudo de novo qual é o seu objetivo para com seus filhos não trate a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou como mera decoreba eduque seus filhos para que o nome do Deus Altíssimo seja santificado na vida deles peça a Deus ao educá-los e formá-los que o reino de Deus venha sobre a nossa casa e que venha de fato eu não quero que minha filha faça vestibular eu quero que Jesus volte antes disso se ele não voltar antes disso eu educarei ela para que ela possa ter todos os recursos para ir para uma faculdade se assim for da vontade de Deus na vida dela ela não tem que ter a obrigação de fazer uma faculdade ela tem que ter a opção e os recursos para isso peça a Deus que a vontade dele no céu e na terra seja feita na vida de seus filhos e que as coisas básicas e mais essenciais que provém na mão do Senhor desde os dias de Adão e mais comprovado por 40 anos no deserto que o pão nosso de cada dia nos é dado hoje e que eles recebam do perdão de Deus na pessoa na obra e no sangue de Cristo Jesus para que eles possam ser ministros de Cristo no perdão de Deus a este mundo que é a pregação do evangelho a pregação do perdão de Deus em Cristo Jesus e que nós possamos viver para o reino de Deus o meu objetivo e é aquele negócio eu sou neto de pastor filho de pastor e sou pastor e aí quando minha esposa estava grávida souberam que era um menino perguntaram se o porludiero também eu falei Felipe vamos quebrar esse negócio mas não é que isso é um objetivo uma imposição sobre o meu filho mas imagina que honra e que maravilha um dia perceber que eu tenho duas meninas e um menino e o senhor os levou ao redor do mundo porque eles se dedicam exclusivamente integralmente ao ministério de Cristo aqui na terra então não estou obrigando e o formando punitivamente impositivamente para que eles sejam isso mas na graça de Deus pelo poder da palavra eu quero que eles sejam exclusivamente servos de Cristo neste mundo com o melhor dos diplomas ou com diploma nenhum porque afinal de contas sem a graça e sem a cruz o pós-doutor vai para o inferno Edmilson juridicamente falando o conselho que eu posso dar é se informem e se formem sobre esse assunto antes de se meter a fazê-lo e eu sempre costumo dizer o seguinte tem três coisas que um depois que você se meteu a fazer isso que você precisa ter você precisa ter uma comunidade na qual você se ampara com a qual você troca figurinhas onde se ajuda onde você tem todo um contexto maior você precisa ter um backup que backup é esse? se porventura um dos cônjuges falece como a gente já narrou aqui se porventura meu marido perdeu o emprego você precisa ter um backup de uma boa escola cristã próximo de você tá? e terceiro tenha à disposição sua sempre um advogado é o jabá eu fiz o meu jabá agora você está fazendo o seu é sem querer gente não é porque eu sou advogado e atendo famílias homens curvas não é por isso não vou deixar meu cartão aqui pra vocês não é isso mas é porque às vezes eu vejo famílias estruturadas pai, mãe, filhos tremerem somente porque o conceito de lá disse vem aqui semana que vem eu atendi mães chorando dizer não quero passar por um processo eu não quero eu digo então não passe matricule seus filhos na próxima escola na esquina porque tem gente que não tem o bril pra aguentar pastor Lázaro o estado na sua porta lhe ameaçando e coagindo irregularmente diga-se de passagem de tirar a guarda do seu filho pode ser tema pra outro debate isso isso é uma coação covarde então tenha a mão algum parente amigo colega um telefone que você possa ligar pra colocar você no prumo jurídico quando você se deparar com uma coisa como essa assim como médicos não costumam operar familiares e amigos por mais hábil emocionalmente que você seja talvez numa situação como essa de seus filhos estarem desamparados você fique desamparado e precisa do auxílio de alguém então são dicas práticas que eu dou pra que a gente possa se municiar bem muito bom muito bom Edmilson pastor Lugero pastor Jorge Noda estamos aqui finalizando mais uma só me permita uma assim vai finalizar não eu queria que ficou muito claro aqui que independentemente de fazermos ou não homeschoolers a responsabilidade dos pais em educar os seus filhos na fé cristã é uma responsabilidade absoluta a busca por esse preparo o crescimento espiritual a leitura o crescimento espiritual tudo isso é essencial para os pais e vocês trouxeram uma questão aqui que é realmente muito urgente que as próprias igrejas também possam fornecer todos os subsídios e cursos para que os pais tenham essa oportunidade de crescer de aprender estar preparados para educar os seus filhos e melhor ainda no contexto de homeschooling onde ele vai ter uma educação muito mais profunda ainda então que desafio nós temos minha sugestão aqui academia de pais para homeschooling muito bom é um tema que a gente realmente tem que caminhar muito aqui no Brasil a gente tem que avançar bastante e você que está aqui foi só um pontapé inicial certo aqui foi só um bate-papo inicial mas muita coisa foi dita aqui muito das indicações toma nota vai à procura busca tem o podcast do Telmidi também que foi citado aqui que tem material lá falando sobre esse assunto vai no Instagram pesquisa se informa porque dessa maneira a gente vai conseguir fazer avançar esse assunto a grande questão pelo que eu percebo aqui não é tornar o homeschooling obrigatório mas é tornar o homeschooling uma opção para os pais que assim desejam torná-lo que já é uma opção mas realmente tirar todas essas ideias equivocadas esses equívocos que tem por trás desse assunto então agradecemos aí a sua paciência por ter estado conosco até agora não esquece compartilha curte comenta passa para mais pessoas fala um pouco desse nosso projeto porque isso é para abençoar a tua vida para edificar a sua vida a sua família a sua comunidade Deus abençoe e até a próxima Deus abençoe